Olha, hoje os restaurantes populares do estado estão servindo um cardápio especial para os frequentadores. Sabrina Barbosa, olha ali, eita que legal, Sabrina, você também comeu, né? Olha que bacana, vem Sabrina, mostra aí, bacana, viu? Oi Samuca, vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação, eu estou aqui em um dos restaurantes populares do estado, que hoje faz a sua última refeição do ano 2023, já começando com o pé direito para o ano que vem. Hoje é a última refeição, segunda-feira é feriado, então só retorna as atividades a partir de terça-feira. Por isso, tem um cardápio especial para quem vem para cá consumir essa refeição por apenas um real e que ao longo de muitos anos fornece essa situação aí para pessoas em situação de vulnerabilidade, que passam algum risco alimentar, o governo garante isso através dos restaurantes populares. A gente tem uma grande satisfação em apresentar um cardápio diferenciado nessas datas festivas, né? A gente teve no Natal, agora para o Ano Novo, e aí a gente comemora, comemora com a presença das pessoas aqui. São cerca de 1.250 refeições servidas diariamente, né? Então a pessoa pode vir, se servir, entra na fila, compra a sua fichinha por um real e hoje a gente tem um cardápio bem diferenciado. A gente tem hoje lombinho ao molho madeira, arroz com açafrão, feijão carioca, macarronese e suco de umbu e doce de sobremesa. Então a gente faz um cardápio bem colorido, bem diversificado, né? E ele balanceado nutricionalmente e a gente tem só o melhor a oferecer a toda a população de João Pessoa, né? E da Paraíba, nos nossos restaurantes populares do estado, são 10 em todo o estado. A Secretaria de Desenvolvimento Humano, quem gerencia todos esses restaurantes. E eles todos hoje estão com esse cardápio mais festivo, né? Mais gostoso. Não que todos os dias não esteja. Todos os dias a refeição é muito gostosa. Pode vir para experimentar essa refeição. Balã, não é beleza? Olha, todo mundo comendo. Legal, restaurante popular.